Bem no centro nobre de São José está o restaurante do Dito. Entrando na casa aconchegante, deparamos com fotos e reportagens do proprietário. O famoso Dito, que conta a sua história. Dito é uma história de 33 anos na cidade, no ramo alimentício, principalmente da noite. Esse é o vigésimo restaurante, passei por vários lugares, o último agora eu vim da roça, trouxe os pratos da roça para cá e alguma coisa aqui também da cidade. Mas o carro forte nosso aqui é o filé do Moraes, esse que nasceu em São Paulo, na Geno Mesquita, já faz muitos e muitos anos, eu trouxe para cá faz uns 16 anos. É um filé alto, com bastante alho e agrião. Esse é o carro-chefe da casa. Mas temos aqui o frango caipira, temos a costelinha de porco, com tutu e couve, uns pratos que eu trouxe na roça, né? Temos aí, se quiser comer um badejo, tem também, se quiser comer um camarão, tem. O bar do Dito continua lá, servindo o chope na medida certa. Mas é na cozinha que estão as especialidades da casa. As mãos especializadas de dois cozinheiros preparam as diversas delícias. A costelinha frita no ponto, acompanhada de polenta, virado de feijão, couve refogada e o torresminho por uruca. O badejo especial preparado na manteiga, a picanha fatiada e preparada no ponto. E o famoso filé do Moraes, temperado só no sal e grelhado na chapa. Para servir, vai o agrião, com azeite e vinagre. O filé, ao gosto do cliente, é coberto com o alho frito. O prato vai à mesa, na hora, para a delícia dos clientes que sempre lotam a casa. Quem experimenta, sempre aprova esta delícia. Olha, atendimento espetacular e, sem dúvida, o prato divino. Recomenda a qualquer um. Quem não experimentou, vem experimentar, que é fabuloso. Eu achei o prato excelente, muito gostoso, muito bem feito e gostei muito. O atendimento do Dito e da Gória são sempre elogiados por muitos clientes assíduos da casa. O Dito é um ícone para São José dos Campos. Eu fico muito satisfeito de estar aqui no restaurante dele. Um dos, que já teve tantos. E ver o Dito de volta aqui no grande centro de São José dos Campos é uma alegria para todos nós, que gostamos de bons restaurantes, gostamos da noite e temos essa amizade com o Dito. Então, aqueles, os telespectadores que estiverem nos ouvindo, venham para aqui, porque aqui vai ser bem servido por um profissional que está nesse mercado de São José dos Campos há muitos e muitos anos. Parabéns ao Dito e, principalmente, parabéns ao Fogão do João Rural, que hoje, sem dúvida nenhuma, é o melhor programa que nós temos hoje, que cuida da raiz da nossa região, que cuida da culinária da nossa região. Eu sou até suspeito, porque eu assisto todos os domingos. Fora esse suquinho aqui do Dito, o que você prefere saborear aqui? Olha, o filé do Moraes é um prato extraordinário que ele tem aqui, mas, dia desse, nós tivemos a oportunidade de comer um padejo com frutos do mar aqui, que foi muito bom. E ele tem uma salada, que é uma novidade aqui também, que é uma salada muito gostosa, uma salada digna dos melhores restaurantes de São Paulo. É a salada do Charzento, que leva almeirão, rúcula, berinjela ao molho, salsão e erva doce, tomate caqui, pimenta doce, palmito, queijo de búfala e coberta com torradas. O restaurante do Dito fica na Avenida 9 de Julho 229. Telefone 3911 1692. É só chegar, bater um papo com o Dito e apreciar as delícias da casa. O Dito e apreciar as delícias da casa.